E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou neste domingo os dois ataques a tiros que deixaram dezenas de mortos e feridos. Trump afirmou em coletiva de imprensa neste domingo que o ódio não tem espaço no país. Quero dizer que são dois lugares incríveis, amamos as pessoas. O ódio não tem espaço em nosso país e vamos cuidar disso. Falei com o procurador-geral Bill Berry, com o Christopher Wray, diretor do FBI, também conversei com os dois governadores. Estamos trabalhando muito. O presidente falou à imprensa antes de embarcar de volta ao Washington, vindo de Nova Jersey, onde jogava golfe. Trump ligou o ódio e transtornos mentais aos ataques.